Música Boa noite, bem vindo a mais um TV Tropical Vamos para as últimas notícias de PUBG Mobile PUBG Mobile vai vir a atualização de primeira pessoa, o FPP PUBG Mobile chinês, tanto o da Time Studio e o da Lightspeed E hoje no jornal a gente vai estar avaliando qual o melhor e qual o que está mais adequado para o público mobile Você vai estar acompanhando as duas gameplays, tanto do PUBG Mobile, do PUBG Mobile Time Studio e do PUBG Mobile Lightspeed Avalie, deixe seu comentário você mesmo Vamos para o vídeo, põe na tela Eu soubeira Eu soubeira Eu soubeira Dez do mundo de graça Eu venho dar essa música Dez do churras Eu venho dar essa música Para amor Eu venho dar essa música Dez do churras Eu venho dar essa música Dez do churras 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 Chandra Mabra, Chandra Mabra, Chandra Mabra Eu vim dar essa música Dei verdes mundos Eu vim dar essa música Dei verdes verdes Eu vim dar essa música Dei verdes verdes Eu vim dar essa música Dei verdes verdes Eu vim dar essa música 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 Vocês viram o PUBG Da Lightspeed Agora nós vamos ver o PUBG Da Time Studio Põe na tela a produção Essa música Essa música Essa música Essa música Tchau 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 That's what you assume The story's over now I must conclude I am conflicted Watching where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I'm with the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life Holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Se inscreva no canal 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 Temos o Jornal Tropical O Jornal Sério do Pantanal Todos os dias aqui no canal Tamo junto, uma boa noite Até mais E aí 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 E aí